Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingão, continuação do vídeo anterior, né, do sábado. Resolvi gravar em vídeos separados, porque senão não ia conseguir gravar legal. Então, aqui é a continuação. Já é quase meio-dia, a gente levantou da cama agora. O que acontece? A gente foi dormir, né, tarde pra caramba. Aí quando deu umas sete e meia, eu despertei. O sono foi embora. Aí eu aproveitei pra editar vídeo, ficar ali na cama mexendo um monte de coisa, editando os vídeos e tal. E aí, quando deu umas nove e meia, o sono voltou. Aí a gente dormiu e estamos até agora. Acordamos agora. Dizem que ela ainda tá na cama, lá relaxando, tá, gente? Porque final de semana é a liberdade dele de manhã, assim. Quando é mais tarde, levantar é mais tarde, né? E eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo no dia de hoje, como que vai ser um pouquinho do nosso dia, o almoço que eu vou fazer aqui no domingão, tá bom? Então seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ada, tá bom? Muito bom te ter aqui. Se você quiser dar uma olhadinha nos outros vídeos, você pode se inscrever aqui no canal, vai ajudar muito, gente. Vai ser muito legal te ter por aqui, tá bom? Vamos embora pro vídeo de hoje. Gente, é que hoje eu vou fazer pro almoço da gente, panqueca de camarão. Vou aproveitar que eu ainda tenho catupiry pra poder fazer. E aí, ó, eu tenho aqui 600 gramas de camarão. Tava lavando a loucinha aqui de ontem. Temperei com dois dentinhos de alho, meia colherzinha de sopa rasa de sal e vou botar uma pimentinha ralada na hora. Aí aqui no fogo, né, eu já tenho coisa de dois dentes de alho, que vou fazer o refogado pra fazer o nosso... o nosso recheio de camarão. E aqui eu tenho a frigideira que já tá aquecendo, que é pra eu selar os camarões antes de botar no refogado. Eu gosto de fazer, às vezes eu boto direto ali, às vezes eu dou uma selada antes. Aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Mas aqui eu já botei azeite. E aqui eu vou refogar. Fazer, né, nesse refogado. Eu coloquei... tô usando meia cebola. É... Tô usando dois tomates picados com semente, pele e tudo. E uns dois punhados assim, de mão, de tomate vermelho, amarelo e verde. Picadinho tá assim porque eu congelo pra não perder. Tá, gente? Que a gente acaba não usando tudo. Então pra não perder, eu faço dessa forma. Aí eu vou dourar só isso aqui rapidinho e vou colocar a cebola. Aí o alho já dourou. Eu adiciono a cebola. Cortei a cebola em pedaço grosso mesmo, porque aqui em casa a gente gosta. Vou esperar dar uma murchada pra depois adicionar o tomate e o comensão. Enquanto que aqui a minha panela já tá bem quente, vou colocar um fio bem generosão, como se fossem uns dois fios de azeite. É... vou selando os camarões aqui. Aí é fico, pedi ajuda do José rapidinho. Deu oi, moito. E aí, pessoal. Bom dia. Deu oi aí hoje, né? Aí eu vou ralar aqui, ó. Só um pouquinho de pimenta do reino, mas poderia ser até aquela pimenta vermelha, pimenta tambuci, né? Aí aqui, gente, eu vou pegando um pimentão de camarões e vou colocando assim, ó. É bem simples. É só até... Cozinhou de um lado, vira. Do outro, ficou cozido também, ele já pode tirar. Não bota muito o camarão de camarão de uma vez, porque senão já tá muita água. Tá vendo? Tá vendo que já começou do outro lado a cozinhar? Já posso virar. Ó. Bem rápido, pode fazer isso com uma espátula também, né? E aí a gente vai fazendo isso e vai separando num prato antes de... de colocar a próxima remessa. Aí você vai repondo azeite. desse jeito. Aqui, ó, eu já posso colocar também o meu tomate. A cebola já tá refogada, então eu já posso subir com o meu tomate. Vou esperar também dar uma refogada e vou colocar a cebola pra ficar aí um... pra ficar aí um molho bem gostoso, um refogado bem gostoso pra gente fazer o nosso... colocar o nosso camarão. Tá muito bom. E o que vocês acham que não pode faltar isso aqui tudo, gente? Coentro, né? Gente, olha que eu peguei e vi, sim, coentro. Aí aqui, gente, ó, eu já posso, desse ponto aqui, eu já venho retirando os camarões, ó. Vou botar aqui num bowl, acho que vocês estão vendo, né? E aí agora eu não vou botar mais azeite, porque eu já tinha colocado naquela hora. E eu vou botar mais camarão e assim eu vou grelhando. Vou botar mais camarões, tá vendo? Enquanto isso aqui do outro lado, ó, o meu tomate já tá refogando. Eu já vou vir com o meu... com o pimentão que eu tinha congelado. Eu sempre gosto de congelar, gente, pra não perder, porque o pimentão colorido é mais caro, né? Minha que não fosse. Se fosse do jeito, também eu congelo. Quando eu vejo que eu não vou usar tudo e pode correr o risco de estragar. Aqui também eu já vou pingar um dedinho de água. Vou deixar esse molhinho cozinhar, como é um molho bem gostoso. Não temperei com nada ainda. Vem virando de camarão aqui também, ó. Gente, já tô com uma borra muito boa aqui embaixo, ó, na frigideira. Vou colocar um pouquinho de água, bem pouquinho. E aí eu vou esfregando aqui na panela, ó, com fogo alto. Tô fazendo tudo aqui em fogo alto. Vou esfregando assim pra poder sair todo esse sabor aqui, ó. E vou colocar aqui junto com os camarões, sem problema nenhum. E aí eu boto mais azeite. Azeite, espero aquecer de novo, né? Boto mais azeite. Tá vendo que o sol tá tudinho, ó. Boto aqui. Eu venho com mais azeite e vou selando os outros camarões também da mesma forma, ó. Esperar aquecer de novo. E o azeite fica muito bom, mas se não tiver azeite pode usar óleo. Porque azeite combina bem, né? Com camarão. Aí a gente vai colocando no meio do jeitinho. E aí, gente, pra temperar o molho, eu vou vir com um pouco de sal. Eu não tinha colocado nenhum tipo de tempero. Também vou colocar só um pouquinho da pimenta do reino, moída na hora. E vou vir também, gente, com coentro que eu tinha picadinho na meladeira, ó. Aqui. Eu gosto de colocar o coentro agora pra cozinhar. Um pouco de sal de cebolinha também. Porque aí, no final, eu boto mais, sabe? Eu gosto de fazer dessa forma. E também vou vir com um pouquinho de colorau. Mas pode ser páprica defumada. Pode ser páprica defumada. Eu acho que não combina tanto. Mas pode ser páprica doce ou páprica picante também, ó. Eu gosto de páprica colorau. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto. Vou botar uma realçada na cor aqui. Tá muito bom. Tô colocando, gente, meio copo de água aqui nesse rolinho. Tá? Porque ele já tava secando. E eu quero que ele fique bem cozidinho. Os legumes, assim, os temperos bem cozidos. E aqui eu já tô na minha última remessa de camarão que eu tô grelhando. Vou colocar junto com os outros aqui. E já já eles vão todos ali pra aquela canela. Aí aqui agora, gente, olha. Já deu uma boa cozida nos tomates, no pimentão. Eu vou vir tudo com o conteúdo do camarão aqui, ó. Tá vendo? Olha aí que bonito. Vou deixar aqui cozinhar por uns 2, 3 minutos. Tá? Pra esse camarão ficar mais cozidinho. Também pra ele liberar mais sabor, né? Pro nosso molho. E aí eu vou pegar aqui agora, meio copinho de... Dois dedinhos de água. E vou colocar coisa de... É... Uma colher de sopa. Meia colher de sopa. Bem pouquinho mesmo de trigo. Sabe? Vou fazer aquela massinha aqui de trigo. Vou colocar aqui dentro pra dar mais consistência pro nosso recheio. Tá? Enquanto isso, eu vou deixar aqui tudo cozinhando. Tudo unindo os sabores. Aí aqui, ó. Tô colocando coisa de uma colher rasa de sopa em menos de meio copo de água. Sopa de farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Aí eu diluo aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Diluo bem pra não ficar nenhuma... Nenhuma pelotinha de trigo, assim. Máximo que eu conseguir. E já, já, eu vou colocar aqui dentro pra encorpar o nosso molho. Aí, no caso, vai virar um molho meio cremoso, sabe? Esse molho, gente, serve pra recheio de tortas. Sabe? Torta salgada de liquidificador. Então, serve pra torta salgada. Serve pra empadão. Serve pra... É... Recheio de panqueca, como eu tô fazendo aqui hoje. Recheio de empadinha normal. Fica muito saboroso, gente. Muito saboroso mesmo. Aí eu coloco e já mexo, tá bom? Não deixo ela aqui parada, não. Porque senão ela vai engrumar. E aí ela vai deixar o nosso molho mais cremoso, mais espesso. Quem quiser ele mais cremoso, faz mais dessa misturinha. Coloca mais. Ou coloca mais trigo, né? E menos quantidade de água. Mas, assim, eu não gosto que fica tão, tão, tão grosso. Porque senão vai perder aquele molhadinho, sabe? Do recheio. Eu gosto de um recheio mais úmidozinho, mais molhadinho. Mas aí fica a gosto. Se você quiser ele mais grosso, você bota mais farinha de trigo diluída. Não bota farinha de trigo aqui pura, não. Senão aí vem pelotar tudo. Tá? Deixa eu vou cozinhando isso aqui por mais uns dois minutos. Porque a farinha de trigo tem que cozinhar. Coisa rápida, tá? Ó. E aí eu vou vir com mais coentro. Porque tem que ter, né? Vou vir também fazendo a massa da panqueca. Só que a massa da panqueca eu já tenho aqui no canal, tá bom, pessoal? Eu já botei até um vídeo separado, mais rápido ali, pra poder acessar mais facilmente. Mas eu mostro pra vocês aqui como que eu faço sem problema nenhum. Gente, aqui, ó. Eu coloquei mais um pouquinho de trigo diluído, tá? Porque eu achei que ainda tinha ficado meio molinho. Mas olha a consistência, ó. Mas daqui a pouco eu chego mais perto pra vocês. Experimentei o sal. Achei que tá faltando. Tô acertando com mais um pouco de sal. Já vou desligar o fogo. E eu vou vir só finalizando com mais coentro. Mas poderia ser salsinha ou o que você tem na sua casa, tá? Tempero aí verdinho que você gostar. Gosto de colocar assim no final porque o frescor fica sensacional, né? E também gosto de vir finalizando com mais um fio de azeite. Tá um recheio bem bonito, ó. Tá vendo? Olha aí. Cremoso, porém não tá seco. Tá? E aí eu vou reservar aqui agora pra fazer a massa. Porque acabei de fazer a massa da panqueca. Não mostrei pra vocês porque como eu falei, eu já tenho aqui no canal. E ela é muito simples. Dois ovos, um copo, né? Tô usando uma xícara dessa aqui que deve ter uns 240, 250 ml. Dois ovos, uma xícara de leite, uma xícara de trigo. Bate tudo. Coloca sal se quiser. Uma pitadinha. Tá? Bate bem e pronto. Massa simples, fácil. Ela fica mais molinha. E a gente não gosta de colocar sal e nem gosta que ela fique grossa demais, tá? Aí aqui na minha frigideira eu tenho específica pra fazer panqueca. Mas aí você usa a que você tiver em casa. Bacana que seja de aderente, tá? Porque vai facilitar a sua vida. Tô em fogo alto, posso abaixar um pouco. Coloca a manteiga pra dar uma untada. Ó. Simples, né? Tô fazendo com uma mão só. Vou acabar fazendo lambança aqui. Mas só pra mostrar pra vocês. Aí aqui, ó. Uma conchinha média pra pequena. De massa. De massa. As primeiras não vão ficar bonitas mesmo. Esse excesso de margarina ou de manteiga, se você quiser usar. É... Vai... Você pode tirar ou pode deixar, né? Você que sabe. Eu vou deixar porque aí vai deixando pras próximas que eu vou fazer. E vai parar de agarrar. Se caso a primeira é só agarrar, é porque a primeira sempre dá ruim mesmo. Tá? E aí, quando ela já estiver dourada de um lado, eu viro, deixo dourar do outro e a massa tá pronta. Aí, gente, sozinha mesmo ela já consegue, ó, sair, tá vendo? Desgarrou, principalmente porque ela tá muito untada, né? Tinha, exceto de margarina, então é mais rápido ainda. Ó, dourou de um lado, dourou do outro. Faz isso até a massa acabar, vai reservando num prato. E aí a gente parte pra montagem da nossa panqueca. Gente, terminei de fazer as massinhas. Fiz uma receita em meio, eu bati minhas meias receitas. E agora eu resolvi fazer o molho branco pra colocar com a panqueca. Eu não ia fazer molho branco, não. Eu ia fazer no vermelho mesmo, mas eu resolvi fazer com branco. E aí, aqui eu tenho um quarto de cebola picada. E vou colocar... Deixa eu ver quanto aqui que eu vou precisar, porque é mais panqueca, né? Tô fazendo pra almoço e janta. E a gente também só vai comer aquilo ali com a salada. Não vou servir nem arroz, nem feijão, nem nada disso. Mas assim, a quantidade de margarina ou manteiga que você for usar aqui é a quantidade de farinha de trigo que você vai botar também. Duas colheres de sopa de margarina, duas colheres de sopa de farinha de trigo. Bem simples. Só que aí eu gosto dessa refogada aqui com cebola na margarina, que eu acho que solta todo um sabor. Tempera muito bem. Gente, aqui eu coloquei mais uma colher de sopa de margarina. Então, tô usando duas. Tô esperando a cebola dourar. E aí, vocês cortam a cebola menor. Eu acabei cortando grande, mas aqui a gente não importa porque a gente gosta. Mas menor, melhor, tá? E aqui agora eu vou colocar também duas colheres de sopa de farinha de trigo. Sem fermento, tá? Na panqueca também eu usei sem fermento, gente. Vou botar mais um pouquinho. Porque a gente não tem o hábito mesmo de usar com fermento na panqueca, não. E agora eu vou dar uma fritada aqui nessa farinha de trigo. E aí eu vou vendo mais ou menos. Aqui eu tenho uns 400 ml de leite, mais ou menos. Tem menos de meia caixinha. Mas qualquer coisa eu tenho mais ali. Eu acredito eu que vai pedir mais. Vai pedir quase um, sei lá, quase um litro. Mas aí é simples. Quanto mais leite, vai ficar um molho branco mais fino. E quanto menos leite, o molho branco vai ficar mais grosso. Você tem que deixar cozinhar bem aqui essa farinha de trigo nesse momento aqui. E na hora de cozinhar aqui, espessar o creme, você deixa pra não ir cozinhando mais um tempo, tá? Pra evitar de você comer, você comer a molho branco com gosto de farinha, né? E aí a gente vai colocando aqui, ó. Tô colocando todo o leite. Aqui tem 400 ml, mais ou menos. E eu vou precisar de mais. Eu gosto de vir com fuê também. Aí aqui eu tenho também outro leite aberto já, ó. Tá gelado, por isso que passou um pouco. E eu também já ralei uma noz moscada aqui também, tá, gente? E eu também já ralei uma noz moscada, tá, pessoal? Aqui. Eu gosto... Ui, fiz bagunça. Eu gosto muito de fazer o molho branco e colocar a noz moscada. Aí nesse momento aqui eu vou pôr sal. E eu também vou finalizar esse molho branco com uma caixinha de creme de leite, tá? Mas aí é completamente opcional. Você pode vir com fuê pra mexer, pra evitar de formar gruminho, tá, pessoal? Eu acho que eu vou vir com fuê aqui agora. Só pra certificar aqui que o molho vai ficar todo... Diluído, assim, essa farinha de trigo, né? E agora deixar cozinhar. Experimenta no final pra ver se tá bom. Adicionar uma caixinha de creme de leite e tá pronto. Gente, aqui, ó, meu molho branco ficou pronto. Acho que dá pra vocês verem a consistência, né? Ó. Com o molho bem bonito. O vapor tá todo mundo por aí. Cozinhei por uns três minutinhos depois que começou a ferver bem, engrossar. Agora eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Se você não tiver, não põe. Mas, assim, vai dar um sabor especial no seu molho branco. Você pode acertar com mais sal. Mas aqui também em casa a gente gosta do molho branco com menos sal. Pra chamar bem atenção pro... Pro recheio, né? E aí eu vou vir aqui com um pouco desse molho branco. Como se fosse aí uns... Um terço do molho branco, vai? Eu tô espalhando aqui no meu tabuleiro, ó. Onde eu vou levar pro forno aqui as panquecas. Tá vendo, ó? Dou uma espalhada assim. Poderia ser molho vermelho. Se você não quiser fazer o molho branco, não gostar de molho branco. Se eu optar por usar o molho vermelho também é só fazer a mesma coisa, tá? E eu vou deixando aqui de ladinho. Porque aqui eu já vou montar as panquecas. Aqui, ó. A última saiu bem feia. Vou deixar aqui no cantinho. E, assim, gente. Essa panqueca... Essa massa de panqueca você pode fazer com qualquer recheio, tá? Frango, carne... Camarão... Outro recheio que você goste. Até comporta recheios doces. E aí aqui agora, gente, ó. Eu pego a minha massa. Como é que ficou uma massa bonita? Eu pego a minha massa. Venho com catupiry. Porque aqui a gente... Né? Eu tenho aqui o catupiry e a gente gosta. Então, eu vou usar. É... Boto uma camada, assim, de catupiry. Requeijão cremoso. A gente chama de catupiry, mas nem essa marca que eu tenho aqui. Tá? E aí eu venho com o meu recheio, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, que delícia, gente. E... Acho que tá dando pra ver daí, né? E fecho aqui a minha panqueca com cuidado pra não pegar a massa de baixo. Vou colocando aqui. Ó. Tá vendo? Simples, gente. Simples demais. Aí, gente, terminei aqui, ó. Essas duas aqui da ponta, ó. Ficaram com mais creme do que com camarão. Mas, ainda assim, tem uns dois camarões em cada aqui. Essas daqui tão mais caprichadas. Me sobraram apenas três massas, tá? Que eu vou inventar alguma coisa com elas ali, com certeza. E aí eu venho agora distribuindo todo o meu molho branco por cima desse... Das panquecas, tá vendo? Toda a sobra do molho branco. Vai ficar bem molhuda, bem gostoso mesmo. Esse creme de leite aqui nesse molho branco deu um toque especial. E que delícia! Não sei se eu boto mussarela ou só o parmesão de saquinho por cima. Tô na dúvida. Não sei. Ó. E aqui também me sobrou só uma raspinha. Sabe? Do recheio. Eu vou colocar assim por cima só pra poder fazer uns pontozinhos... Vermelhos, sabe? Ó. E, gente, ó. Já ralei a mussarela. Não tenho ideia de quanto de mussarela tem aqui. Não sei se dos 300 gramas. Porque eu compro aqueles pacotes... Pacote não, gente. Perdoa. Pedaço, sabe? Na promoção. Aqueles pedaços de mussarela que fica na promoção. Então, eu compro daquele, congelo em casa. E aí eu tenho pra quando eu precisar usar. Tá vendo? Acho que deve ter umas 300 gramas. Mas não precisaria de... Até menos que isso aqui. Ou aquele queijo parmesão de saquinho. Tá vendo? Vou botar tudo aqui. Mas eu sei que tá até um exagero. Porque eu ralei, né? Então... Ó. Agora é forno. Forno neio. Aqui, ó. Ficou pronta as nossas panquecas. Tá bem queijuda por cima. Só finalizei com... Ai, com uma cebolinha picadinha por cima. Olha como que tá bonito. Lindíssimo, né? Ai, meu Deus. Não posso virar. Ali, gente. Eu só fiz pra acompanhar mesmo. Salada de alface com tomate e cebola. A gente não tem o hábito de temperar a salada aqui em casa. É gosto pessoal mesmo. E se você quiser, o que quiser também tem, amor, viu? Sim. É arroz. Dentro da geladeira, se ele quiser. Mas eu não esquentei porque a gente tem massa aqui. E a gente come até mais à vontade a panqueca. E enquanto a panqueca tava no forno, pessoal. Já vou tirando aqui. Essas duas aqui tão meio fracas de recheio. Vou pegar por aqui, sabe? Enquanto ela tava no forno, eu... Você vai gravando pra mim, amor, aqui? Enquanto ela tava no forno, eu fui lavando a louça do... Da bagunçada, né? Que eu fiz, gente. Porque senão ia virar uma coisa de doido depois. Misturar a louça aqui do pós... Da comida com o do pós-almoço. Senhor, né? Então, sempre que eu posso... Olha como que tá de molho branco, gente. Que delícia. Ai, meu Deus. Acho que vai cair a tudo, amor. Vem pra cá. Ei, consegui. Sei nem se tá dando pra gravar aí direito, né, amor? Dá, né? Dá? Ó, tem que vir aqui pra ponta. Porque ela tá bem molinha, tá bem cremosa. Vou botar duas aqui. Ó. Tá pegando bem, amor? Sim, sim. Olha aí, gente. Tem os camarões fugitivos pra cá. Aí eu vou botar pra cá também. Ó. Que delícia. Você me dá outro prato, amor, fazendo favor? Gente, o almoço de domingo tá mais que bom, não tá, amor? Tá bom. E é aquilo, gente. Almoço de domingo eu sempre gosto de fazer pra sobrar pra janta mesmo. Pra eu não precisar voltar pra casa se a gente não for lanchar nem nada disso. Pra não precisar voltar pra casa e ainda ter que fazer a... Comida. Comida, sabe? Ah, não. A gente faz um serviço só. Tá bem molhudo de queijo de molho branco. Tá vendo, gente? Que delícia. Olha. Vai lá, amor. Experimenta. Eu tô aqui aguando. Hum. Olha isso, minha gente. Isso aqui não tá com a cara boa? Tá com a cara muito boa. Deixa eu afastar aqui. Ele tá experimentando. Cuidado que deve tá bem quente, né, amor? Ó. Vamos ver o que ele vai achar. Tava quente o suficiente, amor? Meio morno, né, ainda. Podia esquentar mais. Mas tá gostoso? Top? Ufa. Ai, mostra partindo aqui, amor. Olha, gente. Fica bem cremoso. Não fica um recheio seco. Ó. Não sei se vai dar pra ver o camarão, né? Mas tem. Vocês viram que eu botei. Que delícia, gente. A gente vai se servir com saladinha aqui agora. E comer, fazer a nossa refeição aqui de domingo, né, amor? Dois mil anos depois. Gente, estamos aqui, ó. E aí? Acabamos de almoçar. Aí ontem, lembra quem assistiu o vlog anterior? Ou quem vai assistir, porque ainda vai ao ar, né? Quando vocês forem ver esse vídeo aqui, o outro já vai ter ido ao ar. Sobrou ainda, ó. Uns quatro. Sei lá. Um terço da barra, mais ou menos. De chocolate da... Esse aqui. E aí, agora a gente vai terminar de comer. A gente almoçou. Né? Tá escuro assim, gente. Porque a porta aqui tá fechada, ó. Tá bem fechada. A gente tá aqui, sentadinho. Daqui a pouco a gente já vai se arrumar pra ir pra igreja, né, amor? Você vai hoje. Estamos bem felizes por estar indo, né, vida? É verdade. Estamos felizes mesmo por... Tá voltando aí, né, amor? Porque a gente não tava com aquela constância. E é importante, né? Dar uma força pra gente, assim. Dar uma renovada na energia. Então, de repente, se você tá em casa aí e tá desanimado também, se anima um pouquinho, né? Faz uma forcinha de ir, porque é mais do que o alimento que a gente come todo dia. É alimento pra nossa alma, né? Muito bom. Então, agora a gente vai comer o nosso chocolate sainho. Terminar. Mas pra janta não vai ter, porque eu não vou abrir outra barra pra comer, né, amor? Não vamos. Não vamos. Não. Não vamos. Vai ser só isso aqui hoje e pronto. Se você quiser comer depois da janta, vai ter que dividir isso aqui pra janta ainda, né? E esse olho tá melhorando, amor? Tá. Graças a Deus, né? Gente, então, vim aqui agora, ó. Vou ajeitar o meu cabelo. Fiz uma gambiarra aqui pra conseguir ver o que eu tô gravando aí atrás pra vocês. Espero que seja bom pra me ver. Vou ajeitar meu cabelo aqui rapidinho. Tô usando esse creme aqui, ó. Ó, da Bellis, minha amiga Andréia Priscila. Trabalha com essa marca. E ela sempre, sempre que eu preciso de creme de cabelo, eu pego com ela. Eu gosto muito dessa marca aqui. E cabelo cacheado, gente, pelo menos o meu, é um problema sério. Porque não é todo creme de pentear que se dá com o meu cabelo. Meu cabelo é enjoado, sabe? Ele é rebelde. Então, é um negócio meio complicado. Eu aplico normal o creme, gente. Desteço e só depois que eu dou uma finalizada nele. Mas eu só faço dessa forma que eu vou mostrar pra vocês quando eu vou sair mesmo, sabe? Eu não... No dia a dia, assim, eu nem costumo finalizar, pra falar a verdade. Tô olhando pra lá, gente, porque o espelho tá ali do outro lado, tá? E meu cabelo pega bastante creme, gente. Bastante mesmo. O bom é que ele tá curto. E o cabelo cacheado é muito diferente do cabelo liso, né, pessoal? Porque o cabelo liso, rapidinho, você finaliza. Ou você faz uma escova ou algo assim, né? Já o cabelo cacheado, já precisa de uma finalização diferente, né? Senão ele fica todo... Enfim, quem tem cabelo cacheado sabe o que eu tô falando. Quando a gente pega pra finalizar ele com calma, direitinho, ele fica bem mais bonito, fica bem mais arrumadinho. Ó, aí o que que eu faço? Desteço do meu cabelo, boto todo pra trás. E aí eu costumo fazer camadas nele, ó. Pega essa camada aqui da nuca. Não sei se vai dar pra ver bem, gente, ó. Mas eu vou dividindo o cabelo assim, ó. Ó, deixa eu pegar aqui. Eu vou dividindo o cabelo assim, vou prendendo a parte de cima. Eu vou prendendo a parte de cima aqui do cabelo. E vou aplicando creme nas mechas. Esse aqui que eu tô usando é Vegetal e Balbar, tá vendo, ó. Não sei se vai focar bem, mas eu acho que dá pra ler. Ó, Vegetal e Balbar. Muito bom também. Aí eu pego uma quantidade boa de creme, tá, gente? E passo no meu cabelo. Vou fazer como se fosse a fitagem, né? Que muitas meninas cacheadas aí, quem tem cabelo cacheado já deve ter cansado de ver. Ó. Chegamos pra trás um pouquinho pra vocês verem melhor. Ó. Tá vendo? Desse jeitinho assim, ó. Tô olhando ali no espelho. Fez cachinhos? Largo ele aqui pra trás. Aí eu vou fazendo aqui, ó. Vou pegando aqui na lateral. E faço até a metade. Aí aqui eu prendo, ó. Eu tô com bem pouco cabelo, gente. Meu cabelo ficou muito fraco depois que eu peguei o Covid. Tratei do Covid e tal. Meu cabelo já tava um pouco fraco antes. Depois que eu tratei, que eu tive o Covid, parece que enfraqueceu mais ainda. E vou fazendo assim, ó. Mais creme na mão. E vou puxando assim, ó. Tá vendo? Tem bastante cabelo arrebentado, que já tá voltando a crescer. Porque o cabelo caiu muito, gente. Ficou muito fraco. Arrebentava muito. Por isso que eu cortei ele mais curtinho assim. Já tava um tamanhozinho bonito, sabe? Mas eu tive que dar uma cortada nele pra ele criar uma força. E tava aquele cabelo comprido, só que ralo na ponta, sabe? Aí eu não achava legal. Aí eu venho pro outro lado, vou fazendo a mesma coisa, ó. Não sei se não vai dar pra ver aqui atrás, mas tá aqui. E o topo eu vou deixando pro final. Gente, eu faço desse jeito assim mesmo. Que eu tô mostrando pra vocês. Tá? Nessa velocidade aí é o normal. Às vezes eu nem uso o espelho pra fazer. Mas o meu cabelo tá de muito creme. Então eu sei que se eu não aplicar uma quantidadezinha boa, ele vai ficar todo arrepiado depois. Ele vai secando, meu cabelo enche muito. Ó. Fiz isso. Aí às vezes eu levanto assim só um pouquinho pra formar mais o cachinho. E vou fazendo isso até acabar com uma quantidade de cabelo. Ó. Vem pra cá. Aqui tá muito grosso. Ó. Não pego a mecha tão absolutamente grossa de cabelo. Eu pego um chumaço de cabelo médio. Porque senão a quantidade de cabelo que fica né? Na mão aqui pra poder pra poder aplicar o creme e tal fica muita e o creme não atinge todas as partezinhas dos fios. Sabe? Todos os fios do cabelo. Ó. Aqui eu tô sentindo que a ponta do cabelo não absorveu, né? Não foi creme suficiente eu boto mais um pouquinho ó. E faço. Ó. Aí vou arrumando com o dedo mesmo. Ó. Levanto um pouquinho pra formar uns cachinhos, ó. Faço a mesma coisa do outro lado. E vou deixando só o topo. Ó. Eu lavei meu cabelo eu não condicionei, tá? Só lavei com shampoo normal. E o shampoo que eu uso por conta da caspa que eu tenho muita é o Clear. Então ele naturalmente já deixa o shampoo de caspa já deixa o cabelo ressecado, né? Eu vou fazendo assim no cabelo todo, ó. E eu não condicionei depois que eu lavei. Meu condicionador acabou. Esperando virar um mês pra gente poder comprar o condicionador de novo. O condicionador normal que eu uso é aquele longo dos sonhos, sabe? Eu gosto muito dele. O condicionador de... de mercado mesmo. Eu gosto de investir mais mesmo é no creme de tratamento, sabe? Um bom creme de hidratação e no creme de finalização. Que é esse aqui que eu tô usando agora. Aí cheguei aqui no topo eu vou pegando aqui atrás, ó. Tá vendo? Eu vou começando a pegar cabelo aqui atrás, ó. Ó. Vou jogando pra trás, vou amarrando da frente. E assim meu cabelo fica com volume ok. E ao mesmo tempo arrumadinho. Ó. Meu cabelo tá todo repicado. Normalmente eu corto ele repicado mesmo. ou eu ou minha tia ou quando eu pago alguém também pra poder cortar pra mim no salão. Normalmente eu peço pra dar uma repicada pra poder ter balanço. Senão fica aquele cabelo reto. Eu não gosto de cabelo reto. Assim, o meu cabelo. Tá, gente? Cada um fica bem de um jeito, né? Aí é que traz a mesma coisa. Eu pego o cabelinho aqui de trás, ó. E vou fazendo assim, ó. Não sei se vai tá dando pra ver bem. Mas é pra ter uma noção, né? E aqui a mesma coisa, ó. Aqui ficou uma... A mecha é muito grossa. Ó. Tá vendo como é que tá? Eu sempre gostei de finalizar meu cabelo desse jeito, gente. Sempre. Sempre. Tem gente também que gosta de passar um pouco de óleo. é... Como é o nome, gente? É... Aquele... Aquele... Serumzinho que você passa no final do cabelo. Esqueci o nome, gente. Esqueci o nome mesmo. Mas é o finalizador de cabelo mais oleosozinho, sabe? Também fica muito bom passar no final nas pontas do cabelo. Fica bom mesmo. Aí a gente vai arrumando aqui atrás, ó. Pra não ficar aquelas divisões, né? Das mestres. E eu vou apertando assim, ó. Pra cima, ó. Pras camadinhas ficarem definidas, tá vendo? Aqui, ó. Dá pra eu fazer mais duas. Aqui na frente eu gosto de fazer mechas mais finas, ó. Eu faço mechas mais finas porque aqui na frente eu tenho bem menos cabelo. Então, pra dar um volumezinho maior. Espero que esteja pra vocês verem bem, gente. faço a mesma coisa em todas as mechas, gente, ó. Soltei. Passo mais creme se precisar. Aí eu dou mais uma soltada nela aqui. Vejo também aqui pra não ficar a divisão. Dou uma apertada no cabelo, ó. O cabelo cachado é bem diferente. Gente, eu já tive cabelo de suco de jeito. Alisado, progressiva. E agora aqui na frente, ó. Eu evito, mas encosta, sabe? Eu evito de passar creme muito na raiz. Não gosto por causa da caspa. Mas eu sei que quando chega domingo eu me ajeito pra ir pra igreja ou pra qualquer outro lugar no sábado que encosta creme assim, eu já sei que no dia seguinte eu tenho que lavar o cabelo porque fica cheio de caspa. Ó, aí eu vou dando umas soltadas assim no cabelo. Muito bom também, só que hoje eu não vou fazer isso porque eu tô sem tempo. Né? Senão não vai, eu vou me atrasar. Mas muito bom também é usar o difusor pra poder secar o cabelo porque seca tudo num lugar, sabe? Se você vê que tá uma coisa muito fora do lugar, você mesma vai lá com mais creme e ajeita. E aqui, gente, olha só como que eu faço. Ó, às vezes eu simplesmente jogo aqui pro lado fica assim ou pego aqui um pouco do cabelo daqui, ó e jogo pra cá. Dou umas apertadinhas mas nem sempre eu aperto só dou uma soltada mesmo e aqui como eu tenho pouco cabelo nessa direção eu vou abaixando assim, ó e deixo um pouco de cabelo aqui pra não ficar pelado aqui também, entendeu? e aí eu vou fazendo, ó gosto de fazer assim também, ó e ele cair aqui e gente, eu faço desse jeito varia pouca coisa sabe? Às vezes eu mudo um pouco o jeito de fazer mas normalmente é assim pelo menos com o cabelo do tamanho que eu tô com a textura com a quantidade de cabelo que eu tô aí ele vai cair aí eu mexo de novo não sou muito enjoada com isso não sabe? aí, gente antes de passar uma coisinha no rosto que eu sempre passo eu gosto de escolher um brinquinho alguma coisa assim pra eu poder colocar e o escolhido de hoje vai ser esse coraçãozinho aqui, ó achei ele muito bonitinho gente, ó de um lado ele é liso do outro ele tem essas essas tampazinhas aqui achei ele muito fofo aí eu já coloco logo pra não esquecer aqui, gente coloquei o brinquinho, ó bem simplesinho mesmo ó e agora aqui eu vou dar um jeitinho na minha pele eu tô suando aqui, gente meu cabelo eu vou botando pra trás porque senão o creme não deixa eu ajeitar e aí, gente eu faço o que é de sempre mesmo que vocês me veem fazendo aqui já compartilhei aqui uma vez com vocês pego o meu corretorzinho de sobrancelha ó esse aqui eu tô usando o da Dazzle da Renaudet eu não sei mais se vende meu marido é, trabalhava com a Renaudet então tinha muita facilidade de ter os produtos, né aí que eu peguei um pincelzinho de sobrancelha sabe? que tem esse ladinho aqui escovinha e outro pincel chanfrado gente, eu sou bem básica assim, eu gosto muito de maquiagem muito mesmo mas eu sou muito básica muito básica mesmo vou chegar aqui bem pertinho pra poder enxergar o que eu tô fazendo aí eu pego um pouquinho da cera e uso às vezes a tonalidade clara ou escura mas normalmente eu uso mais escura minha sobrancelha tem micro mas como eu tenho que voltar pra refazer pra retocar e eu só enrolo ela tá ela tá toda falhada eu só enrolo já deve ter uns dois anos aí que eu teria que ter voltado e não e não voltei simples ó, retoque de sobrancelha normal e dou uma penteada também pra poder colocar as coisas mais no lugar e tirar às vezes algum excesso bem simples mesmo tem gente que gosta de sobrancelha menos marcada né eu já tô acostumada com ela assim mais marcadinha quando eu tô com o cabelo mais claro quando eu faço luz alguma coisa assim no cabelo eu sinto uma diferença da nada aí eu acabo usando o corretor com a cor mais clara porque fica muito gritando a sobrancelha né quando o cabelo tá escuro eu acho que fica bem bacana mas com o cabelo claro a sobrancelha fica gritando a sobrancelha é mais escura né ó ó gente eu acho que assim tá bom ó pra vocês verem bem né não sei se a luz vai tá boa tô olhando pro outro lado tá gente vocês tão aqui e o negócio tá aqui do outro lado atrás de vocês aí beleza aí eu pego pó ó médio 02 também da Renaudet cover mais HD pó compacto mate eu sempre uso coisa mate tá gente ultimamente eu não tenho usado base porque a gente bota a máscara e também eu sujo demais gente então pra usar base é um pouco mais complicado aí eu vou passando assim eu passo um pouco do pó em tudo sabe menos aonde eu arrumei na sobrancelha ó só na testa mesmo gente assim eu não tenho regra pra passar a maquiagem não tenho realmente não tenho eu simplesmente vou passando o que me dá vontade o que eu acho que tá precisando o que eu tô afim de usar tem vezes que eu uso corretivo tem vezes que não tem dia que eu tô mais inspirada tem outras que eu tô mais basicona mesmo ó aqui embaixo é só pra fingir né que passou ó como é que tá só pra dar uma saúdezinha um ar saudável não é sempre que eu faço aquela produção toda não não tenho nem paciência pra isso gosto muito acho muito legal mas não tem paciência aí aqui eu vou pegar uma sombrazinha agora também não é sempre que eu uso sombra deixa eu ver aqui qual que eu vou usar vou usar uma sombra dessa paleta aqui ó da Mariana Saad ó da Oceane vou usar essa cor aqui eu gosto muito dessa Fudge deixa eu ver se vai dar pra vocês verem ó essa aqui Fudge e essa aqui é Shy se eu não me engano se eu falo vou usar essa Shy agora só pra dar uma saúde no olhar né pego o pincelzinho aí comum que eu não sei nem que nome que pincel é isso gente ó pincelzinho assim de esfumar normal e vou passar essa Shy aqui vou tá olhando aqui pra outro espelho agora eu vou gente arrumar né eu vou tentar comprar não sei semana que vem não sei quando exatamente um aquela luzinha highlight né de mesa pra poder colocar aqui pra quando eu me arrumar com vocês vocês conseguirem ver bem ó gente os produtos da Oceane são maravilhosos eu tenho paleta da não tem muita coisa de maquiagem gente já tive muito mas como eu não uso muito perde a validade assim muito fácil essa semana mesmo já fiz uma limpa aqui tirei um monte de coisa fora da validade quase que novo sem usar muito acho que com a luzinha aqui vocês vão conseguir ver a cor melhor ó ela é bem nudezinha mesmo tipo nude rosado eu amo cor assim gente aqui eu tô borrando tudo né é como eu tava falando eu gosto muito dos produtos da Oceane e a gente conta pra comprar nas seis sem importados tem aqui uma página deles no instagram lá no instagram né aqui não lá no instagram e tá e também se eu não me engano na Marisa nessas lojas assim do shopping sabe tem muito também produto deles da Oceane aí eu gosto muito dessas linhas né da Marisa Ad Mariana Saad depois com o tempo eu mostro pra vocês as poucas coisas que eu tenho de maquiagem também gosto muito da Nadia Tamba porque ela gosta ela usa muito essas paletas assim mais iluminadoras sabe ela é uma maquiadora também que fez que é embaixadora da Oceane então gente a mulher é maravilhosa pensa então eu não tenho muita coisa mas eu gosto de ter umas coisas melhores pra não dar alergia nada disso sabe eu não sou bem cagada com esse negócio de produto assim no rosto pra me dar alergia eu vou pegar aqui uma paleta mais antiguinha da Bruno Tavares essa aqui ó gente é uma paleta muito bonita só que eu não acho usável eu ada paleta de sombra eu não acho muito usável porque é com tons de vermelho é um negócio mais assim difícil de usar eu acho pelo menos pra mim que eu gosto de coisas mais neutra terrosa gosto colorido também mas é bem mais difícil eu usar mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês o preto daqui é sensacional essa aqui ó não sei se vai dar pra vocês verem bem porque esse negócio aqui pra focar é horrível né o preto gente é maravilhoso tem glitter vermelho dourado que eu quase não uso isso aqui gente sério mas o preto eu comprei mais ela porque o preto dela é muito potente muito bom peguei um outro pincelzinho enxofrado e vou usar aqui o preto dela ó é bem pigmentado mesmo aqui embaixo gente eu uso muita sombra eu uso muito mais aqui embaixo tá vendo como que ele é bem forte ó eu uso muito mais sombra do que lápis porque o lápis escorre sabe com o tempo ele deposita todo no canto do meu olho eu adoro passar o tanto o marrom quanto o preto aqui embaixo e acho que todos os produtos da Bruna Tavares são sensacionais a qualidade é importada mesmo sabe você vê você percebe que é diferente ai é mais caro é mas é uma coisa que pra mim por exemplo vale a pena investir porque é uma coisa que dura tanto 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 comigo gente dura muito principalmente paleta de sombra ó estamos assim agora eu vou vir com máscara de volume ó deixa eu ver se dá pra vocês verem a gente não tá focando bem mas enfim máscara pra cílios normal eu acho que eu nem sei viver sem isso isso aqui realmente isso aqui acaba rápido aí eu passo em cima e passo embaixo também e as vezes pessoal eu passo um brilhozinho no canto do olho venho com uma cor mais escura da sombra do lado de fora né daqui da sombra mas hoje eu não vou fazer isso não ó poderia até ter passado um delineador aqui na parte de cima da pálpebra mas eu não quis passar hoje não aí eu volto com a minha sombra minha sombra não com o meu parteto de corretor de sobrancelha pego o pincelzinho limpo ó pego esse aqui mesmo meu antigo da Avon gente isso aqui eu tenho 400 anos acho que foi meu primeiro pincel de maquiagem da vida vou pegar esse aqui mais clarinha que é tipo o perolado que você aplica debaixo aqui da sobrancelha e aí eu venho assim ó aí eu esfumo pra não ficar aquele negócio super super marcado né ó vou misturando com a sombra de baixo e vai também tem as meninas que gostam muito de corrigir essa parte com a com corretivo mesmo né ai sempre gostei de me cuidar gente só que teve um momento da minha vida que eu não tava muito bem em saúde assim psicológica mesmo nossa eu não queria saber de me cuidar mas eu sei como é normal me cuidar então eu posso dizer que eu gosto muito ó como que estamos tá a ordem que eu faço as coisas tudo doida tá o pessoal fala que depois é o pó mas primeiro tem que ser a base mas como eu não passo base aí eu passo o pó antes da do corretivo que eu esqueci já que eu passei aí eu vou pegar esse corretivo aqui da Bruna Tavares cor M20 não sei se vai dar pra ver nunca dá pra vocês verem né e eu sempre faço isso aqui com pressa na hora de sair então acaba eu não conseguindo mexer muito aqui no celular ajustar o celular pra vocês verem passo bem pouquinho também não sou neurótica com sobrança com negócio de corretivo não gente olheira venho com mais pó também pra dizem que tem que passar o pó né depois da da disso que eu acabei de passar do corretivo pronto aí quando eu quero às vezes eu passo uma segunda camada de de rímel mas eu acho que não vai ser hoje não daqui a pouco a coisa aqui ela já tá me gritando ali que já tá na hora de sair vou botar minha uma bota hoje eu vou de bota porque eu tô sem sandália baixinha gente sabe uma sandália arrumadinha baixinha então vou usar uma bota hoje porque ela é mais baixa mais confortável porque eu tenho que ir andando daqui pro portão e dói muito o pé quando eu boto falto é gente eu fiz a lipo na maquiagem essa semana e eu tô com dois batons só dentro da maquiagem que foram os dois últimos dentro das maquiagens que eu tenho sim foram os dois batons que estão dentro da validade eu sou muito enjoada com validade das coisas e como eu tinha muita coisa eu não dava conta de usar tudo então eu tenho esse aqui os dois são da Boticário da Intense tá vendo? batom líquido mate e esse aqui também só que esse aqui é um batom cremoso vai bagunçar minha máscara toda né e tem esse lápis aqui color contour da Dezel também da RinoD o que que eu faço porque eu tô sempre passando só o lip tint com hidratante né vou passar esse aqui gente ó Intense super fixo não vai dar pra ler a cor é a deixa eu ver aqui pra vocês a cor é a cor 245 só falo assim e ele é bem bonito passa só um pouquinho porque a máscara esconde tudo né gente ó ele seca rápido gente só que gruda na boca acho que sai com dois dias depois por isso que eu passei pouquinho tá vendo? fica meio apagadinho mas a máscara vai cobrir então aí é que hoje eu estou afim hoje eu estou afim de passar um pouquinho de blush e um pouquinho de iluminador eu estou com esse blush aqui também da RinoD ó cor rosa antigo e vou passar também um pouquinho desse iluminador da RinoD que se chama Glow acho que é Glow que se fala né Glow Beauty Glow cor radiante aí depois eu vi também que o meu blush está fora da variedade só que eu não tirei porque ele é o únicozinho que eu tenho mesmo e eu comprei algumas coisas na revista da Natura esse da Natura não é acho que é da Natura esse mês então eu pago compro um pouquinho mais depois as coisinhas e assim eu vou fazendo passar só um pouquinho dele porque esses blush estão muito pigmentados né só pra dar uma saúde assim mas quase ninguém não vai dar nem pra ver ó a máscara cobre tudo e a gente ainda vai ter que conviver com ela dar uma sorrisinha assim né a gente ainda vai ter vai ter que conviver com essa bendita dessa máscara e por muito tempo ainda e aqui com o próprio dedo mesmo eu venho ó na no iluminador eu passo aqui gosto de fazer um um Czinho assim né gente eu passo tudo de qualquer jeito né vocês perceberam não tem muito saco pra muita coisa não aqui eu já tô passando coisa demais resolvi aqui também ó aqui ninguém vai ver também ó passo aqui um pouquinho também ó um gestinho tá ótimo maravilhoso já me cuidei ó meu cabelo já está pronto aí eu dou só mais uma ajeitadinha assim ó boto pro lado um pouquinho dou mais um volume arruma aqui e tô pronta gente minha cara é essa mesmo não tem como fazer muito milagre não ó tá assim agora eu vou terminar de me ajeitar aqui rapidinho pra gente ir pronto gente já tô arrumadinha ó isso aqui não tem jeito gente depois que eu engordei eu não gosto nada com decote mas é difícil achar uma coisa pra gordinha que não fique sabe ó botei a botinha vestidinho normal ó a bota aqui eu nem acho tão bonita gente mas é o que tá tendo pra hoje pra poder seja mais confortável pra eu ir máscara bíblia na mão celular também tá aqui e vamos embora gente o culto acabou né amor acabou de acabar tá mó clarão atrás de mim ali agora a gente tá indo pra casa foi muito bom né amor poxa muito abençoada sempre muito abençoada gente chegamos em casa já graças a Deus a gente pediu o Uber e chegou bem rapidinho porque tá chovendo né vai ficar lá na frente da igreja esperando o Uber né essa chuva brincadeira né ai graças a Deus Ezequiel ali terminando o culto ele já pediu rapidinho e vem mais rápido hoje já coloquei minha comidinha pra esquentar por isso que é maravilhoso a gente ter alguma coisa pronto dia de domingo alguma sobra assim que é só esquentar quando a gente não for pedir lanche nada disso já fica pronta só a gente que chega em casa esquentar que a gente chega em casa o uriçado de fome nossa e é isso vai ser repeteco do almoço mesmo e tá maravilhoso hein tá muito bom gente aqui ó já aquecemos eu só pinguei um pouco de água aqui esquentei no forno mesmo tem salada do almoço sobrou isso aqui só pinguei um pouco de água pra não queimar né quando a gente leva essas coisas pro forno queima rápido essa parte aqui fica sem nada aqui eu já a xeridona aqui já tava morrendo de fome eu já fui com medo aqui mas vamos jantar graças a Deus gente já me troquei aqui gente quando vocês voltam da igreja é agora pro pessoal que costuma ir à igreja independente da igreja que você vá vocês voltam com fome gente porque eu volto quase derrubando né amor eu volto quase derrubando as panelas atacando tudo acho que eu sou gulosa mesmo eu sei aqui tá negão e aí pessoal tá com fome amor um pouquinho só um tiquinho né só gente do céu bastante tempo depois são que horas agora amor 10 e 12 são 10 e 12 e a gente tá aqui assistindo o filmezinho pelo celular mesmo né amor e minha vizinha da frente vem de sacolé gente o sacolé dele é maravilhoso tudo que ela faz é maravilhoso vem de bolo bolo de pote empada doce para salgada meu Deus do céu logo na minha frente né na frente de casa gente aí a gente pegou o sacolé eu peguei de chocolate e Zezé pegou de maracujá é aí a gente vai comer aqui agora de sobremesa não deveríamos né amor mas vamos comer a gente já jantou tem bastante tempo e aí eu gostaria de estar finalizando o vídeo com vocês tá pessoal um grande beijo no coração de vocês espero que vocês tenham gostado se é a primeira vez que você tá aqui assistindo esse vídeo se inscreve no canal vai ser muito bom te ter por aqui dá uma olhadinha nos outros vídeos que a gente já tem aqui se você gostar do que vê fica aqui com a gente tá bom ó grande beijo no coração e até o próximo vídeo tchau tchau